Música Rodovia, caminhão, volveira é nóis, canal clandestino channel Começando mais um vídeo com vocês Diz eu nas veias clandestino e sai de lá ainda Diretamente da terra da rainha, nóis Estamos sempre A3 Então vamos sair aqui agora, aqui ó Subindo Hoje, ó a Ferrari, ó 64, 2014 Talvezera Hoje o dia Amanhã, né, digamos a parte da manhã Tá sendo mais ou menos igual aquela Aquele vídeo que vocês viram lá de três entregas, né Hoje também tá sendo de três Baú de lona Carreta Cider 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 Eu já tô indo pra segunda A primeira eu não filmei porque a primeira entrega Ela é lá no lugar onde já fui duas vezes, né Já filmei lá duas vezes, então Lá em Southampton Então nem Nem filmei nem nada lá Quem segue o canal aí Conhece muito bem aquele lugar lá Que é Aquela lojinha lá de madeira Que vende madeira atrás no supermercado Tem um corridozinho, pá Depois a gente quebra ali à direita Para ali, descarrega Esses outros dois aqui eu vou filmar Porque são dois que eu não conheço Eu nunca fui, né Então Como sempre, lugares novos, né A gente Com aquele ar de mistério Vamos lá conhecer eles A segunda entrega é aqui nessa Chessington Tá aqui perto, 16 quilômetros Pra chegar lá Chessington e a outra em Croydon Chessington e a outra em Croydon É isso aí mesmo Ou melhor, a segunda seria em Croydon Que é Croydon E a outra aqui em Chessington Vamos lá fazer essas duas Depois a gente desce ali Pro rumo de casa E acho que Por hoje já deu, né Eu acho Talvez ele vai dar alguma Alguma prancha Pra gente carregar no porto Lá pra segunda-feira Dependendo do horário Que eu acabar, né Mas deve ser coisa à toa Tia, se a senhora tá de carro A senhora tem que acelerar, tia Só tem que encarcar o pé na escada Da senhora aí Não é ficar encebando o lado, não Essa entrega aqui São três packs, né Três blocos daqui de madeira Não sei se eu falei no começo Tamo levando aí Aquela ripa atrás Aquela madeira sadia Aquela madeira rígida Aquela madeira como se deve, né São três Três packs Dois de cá Não, dois de lá e um de cá Foda isso aí, né Porque o que eu não curto na lona Essa Essa bolsa de ficar abrindo e fechando Abrindo e fechando Então tem duas de lá Mas toda a gente vai ter que abrir os dois lados Porque ela tá amarrada Tem que soltar a cinta Acho que o trem deve estar aqui perto Aqui, hein Esse lado de carro Tem uns galpão ali, ó Aqui, que é aquele lá Self-storage Big Yellow Desce aí dentro Qual a empresa que nós estamos procurando Celco Aquela azulzinha com Azulzinha com Amarelo, né Kingston Epson Vamos quebrar aqui A esquerda Vou tirar daqui Senão eu não vejo a velocidade Direita a direita, né Por favor Amarelo, né Amarelo, né Amarelo, né Quero Eu sei Por favor Eu đây tim Acá. Quatro metros e seis... Deve passar, né? Deve passar, né? Se não passar, dá B, ó. Geralmente essa Celca aí, ela é de boa pra entrar e pra sair, né? Não sei que seja uma lojinha daquelas bem minúscula, mas se não, a maioria delas é tudo de boa. Tentinha... Vamos olhando aí já, Celco, Celco, Celco... Eita! Eita! Caraca! Eita! 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 Chessington Park. Vamos ler ali Aqui não é Olha lá Aqui é proibido de entrar Tá lá no fundo Bem aqui atrás Eita Olha esse carrinho Olha que show Das antigas Show de bola Um caminhãozinho lá dentro parece De cá Ah o caminhão ali tá saindo Espera aí sair pra gente entrar Bora fião Tá cheio de carro atrás de mim aqui Olha lá Olha lá All the way down Yeah Yeah This guy's before you Right For some reason He's fucking thick as shit They don't go into the yard Where I've got no fucking space So yeah If you just bring it Full forward Yeah, yeah Sorry, stick it to me though I'll wait till Yeah, just keep it central, yeah? Vamos esperar aqui Vai sacanear ainda o navegador O lugar aqui é top O lugar aqui é filé O lugar aqui vai mandar lá pra M25 Tá de boa, tá de boa É a casinha do tio, rapaz Cada barraca, né? Esse campo de futebol aí, olha que legal Epson College É um Epson College Epson College Pra ficar de boa tio Não vou pegar a BMW da senhora, não? Ai, ai, ai Por aqui? Meio que em cima da calçada, mas deu pra virar Cinco milhas Pra chegar lá É, cinco milhas A gente tá cortando por dentro aqui tudo aqui, né? Porque eu tinha olhado No mapa ali, agora Se você alongava Alguns quilômetros a mais E descia até lá na rodovia lá embaixo, né? Aí fazia a curva lá E depois subia de novo, né? Já aqui não Já aqui já tá cortando por dentro, né? Só que aí você fica meio que O lugar não conhece, né? Só que agora tá pertinho já Tá de boa Tchau 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 As fazendas As fazendas dentro de Londres Fui dar uma encostada ali Pra dar uma olhada aqui Pra ver que lado que eu tô Se eu tô chegando ou não Aí eu vi uma Se eu tava indo certo Aí eu vi uma carreta vindo atrás ali E eu peguei Falei, deixa eu sair, né? Porque o cara tá vindo aí também Então vambora Ó a loira descarregando a grua Aí sim E a rua é essa daqui Mas até agora não vi eles não Vocês tem número? Tem? Tem bosta Tem número nenhum É pra tá aqui, né? Mas aqui é aonde? Ah, aqui eles aqui, ó Eita Porra Olha aqui a lojinha Onde que é? Deixa eu colocar uma seta aqui Pra mim virar ali, ó Tá aqui, ó Mas onde é que eles vão descarregar Essa buceta, hein? Olha só A... Ixi Negócio é uma perebinha Eu vou pegar em cima da calçada aqui Onde é que esse povo vai descarregar isso aqui? E a rua é sem sair de ir pra cima Então pra sair depois tem que dar ré lá e... Tô até gaguejando aqui Subir eu não posso subir, né? Praticamente ele vai ter que vir Lá atrás Pra parar o trânsito no cruzamento ali Porque o cruzamento ali é bem movimentado Não tem como eu descer de ré lá, né? Vamos ver lá Tem a bosta de um poste de luz ali Também ali Agora o cara parou cavando lá Meus bagra, hein? O malucão lá parou O cruzamento ali é movimentado pra caramba E o botequinho do cara aqui é muito pequeno É só isso aqui, ó Vamos ver a van ali O cara, ele tava atrás de mim Aí falou assim, ó Sobe lá e espera lá em cima, né? Não, o cara virou aqui Desceu, tá aqui atrás do caminhão agora E aí O cara virou aqui E aí E aí E aí Vamos virar aqui. Vamos virar aqui ó. Pronto. Lasqueira é nóis. Vamos colocar aqui para a gente sair daqui que aqui eu não conheço não. Olha que o rapaz explicou mais ou menos aí para nós. Direto. 4 metros e 6. É duas entreguinhas aí básicas de boa. M25. 4 metros e 6 passa né. Tem que passar. Vamos ver. Se escutar o crack é porque bateu. Eita nós clandestinos e sideline com duas entregas aí filé filé. A primeira com os carrinhos aí para dar uma emoçãozinha. A segunda um botequinho minúsculo aí que a gente tem que voltar o bagulho de ré. E o canal clandestino. Tem outra ponte ali. 4 e 6 também. Bora. 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 Não bateu na primeira não vai bater na segunda. Olha o leite. Olha o leite. Olha o gás. Vamos pegar ali para Brighton. Só que nós não vamos para Brighton. Olha o leite. Olha o leite. Olha o leite. Olha o leite. clandestino e sideline diretamente da Terra da Rainha. Espero que vocês tenham curtido aí o capítulo da novela de hoje. Que é nóis é nóis. Sem nóis, nóis não seria nóis. M... M2? É BMW M2? Ou é 3? Não é. É um 2 aqui lá. Belezona, ó. Com o número do capeta atrás. R666 DAG. R666 DAG. R666 DAG. Concessionária das Hand Rover. Olha as bichonas aí. O... Ó. Faz bruta, né? Aí tem uns Jaguar do lado também. São os topzera. Você que tá inscrito no canal, se inscreva. Já deixa aquele like. Já chega chutando like com os dois pés. Compartilhar o vídeo aí no Facebook de vocês. E vamos lá. Pra gente chegar a 100 mil nesse canal logo. Já tá demorando demais. Deixa aqui aquele, ó. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo! Tchau.